E aí serão os representantes do time. Estão com a resposta de responder as perguntas que eu vou... Aline, mão esquerda, no Brasil. Ê, Laia! Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu! Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostosa! Que beleza! Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha da Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira... A Argentina, Aline. Eita, Lelê! Faz uma capoeira. Ui, meu! Como num passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão, cravado. Nossa! Opa! Opa! É uma brincadeira essa fera! Vamos! Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Aí não. Eita! Aí! Maravilha! Estica mais, estica mais! Tem que estar aí. Time azul! Aí, aí! Na roleta! Loucura, loucura, loucura! Qual país foi derrotado pelo Brasil na Alemanha? Mão esquerda na Alemanha. Nossa! Haja alongamento. O jogo está empatado. Por enquanto. Aqui, daqui, daqui, dá pra ver a Xexênia. Então, vindo a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Ô, outro bicho! Isso aí, vai, Lila! E o Xexênia é um mudado pra lá na outra... Peraí, tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Brincadeira, salveira! Está com pena a Colômbia ou está com pena a Alemanha? A resposta está exata! Segunda rodada, vamos pra você, Melão. Agora eu recupero. Agora você recupera. Que ela errou. Resposta... Exata! A pergunta é... Brasil. Brasil. Brasil! A resposta está certíssima, infelizmente. Nesta Copa! Nesta Copa! Nesta Copa de 2014! Não ajuda nada, não! Não ajuda! Não vem roubar, não, gata! A resposta está certa! Olha o João, como é que fica! Olha a situação do Brasil! Agora é com você! A pergunta é... Para ela vai ser difícil. Esse é o jogo! É, Melão, é você agora! A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha... Peraí, Miroslav! Vira o Jair... Peraí, eu tô pra fé direito na Alemanha... Original verde é bem... Olá! Obrigada!